Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, procurando responder às várias questões que me fizeram, bastante diversas e com dimensões diferentes, procuraria antes de mais responder à Sra. Deputada Diana Ferreira. Sra. Deputada, refere e bem a preocupação que todos temos com o número de pessoas que ficaram em situação de desemprego e concretamente com a situação do número de despedimentos coletivos. A nossa preocupação desde o momento zero, desde o início da pandemia, foi criar medidas para a proteção do emprego, associadas naturalmente à obrigação de manutenção e proibição de despedimentos coletivos e de outras formas de cessação dos contratos de trabalho, com alguma capacidade que tenha havido, de facto, de ter aqui muitas pessoas abrangidas por estas medidas de apoio ao emprego. Dou só um número global, nós temos cerca de 2 milhões, como disse há pouco, 2 milhões e 900 mil pessoas abrangidas pelas medidas extraordinárias criadas, destas temos cerca de 1 milhão de pessoas abrangidas pelas medidas de apoio ao emprego e, portanto, são 1 milhão de pessoas que ficaram salvaguardadas, cujo emprego ficou salvaguardado através das medidas extraordinárias que criámos. Em termos da evolução dos despedimentos coletivos que tivemos ao longo destes meses, e naturalmente que esta situação pandémica teve efeitos no desemprego e efeitos nos despedimentos coletivos, nós o que temos neste momento, se olharmos para a evolução do número de despedimentos coletivos, nós em abril, no mês de abril, tivemos o mês com o menor número de novos processos de despedimentos coletivos desencadeados desde o início da pandemia, tivemos 29 processos de despedimentos coletivos desencadeados, o que significa que representa cerca de menos 79% de processos de despedimentos coletivos desde o início da pandemia, portanto, desde março e abril de 2020. Queria, apesar de tudo também, relembrar que qualquer um destes números que temos vivido ao longo dos últimos meses, nada tem a ver com o número de despedimentos coletivos, por exemplo, que tivemos na crise anterior. Se eu partilhar que na crise anterior, em 2012, tivemos 1.269 despedimentos coletivos, portanto, completamente longe daqueles que foram os números que tivemos em 2020 ou agora em 2021, também longe dos números que tivemos quanto ao desemprego, ainda bem que já nos esquecemos todos de números como 17,4% que atingimos em alguns meses durante a crise anterior e que estão longe daqueles dos números que temos vivido, mas, como sabem, com uma preocupação enorme de estarmos a mobilizar recursos, por um lado extraordinários, associados à obrigação de manutenção de nível de emprego e proibição de despedimentos coletivos. Naturalmente, o que temos feito é acompanhar todos estes despedimentos coletivos com uma grande preocupação também de uma articulação muito grande entre a Segurança Social, entre a DGERT e entre o IFP, para procurar também aqui programas de reconversão, de recolocação e de ligação para procurar que as pessoas encontrem aqui também novos contratos de trabalho. Em relação, Sra. Deputada Isabel Pires, em relação também à questão que colocou sobre a negociação coletiva. Nós procurámos, aliás, com esta suspensão que foi aprovada, garantir que este momento de crise não era aproveitado, nem era um momento paralisante que pudesse pôr em causa a contratação coletiva, como aconteceu, aliás, na crise anterior. Foram os anos em que tivemos um menor número de convenções coletivas e de pessoas abrangidas, precisamente durante a crise anterior. Portanto, procurámos que, através desta suspensão, durante 24 meses, se impedisse que houvesse essa utilização e que fossem momentos de agravamento e diminuição de convenções coletivas. Partilho, em qualquer caso, a informação que eu tenho mais atualizada de que no primeiro trimestre de 2021 houve 60 contratos coletivos celebrados, abrangendo 142.830 pessoas, o que significa que, próximo dos números do primeiro trimestre de 2020 e um número superior ao primeiro trimestre de 2019, portanto, o que parece, de alguma forma, mostrar que esta suspensão teve capacidade de ter aqui alguns resultados imediatos. Sra. Deputada, Sra. Deputada Helga Correia, a preocupação que manifestou sobre o número de inspectores eu nem a compreendo bem, porque, se olharmos bem, se... Penso, peca por tardia, eu direi, Sra. Deputada, que, de facto, se estivéssemos no Governo anterior, nunca teria acontecido, porque com o Governo anterior nós tivemos o mínimo histórico de inspectores na ACT. Quando este Governo iniciou funções, tínhamos 307 inspectores, o mínimo histórico da ACT, pois nós agora conseguimos o máximo histórico da ACT. Nós temos, com este aumento que conseguimos agora, também graças àquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado para 2021, nós conseguimos ter mais 186 inspectores do que durante o Governo do PSD, em que tivemos 307. Portanto, mais 61% de inspectores, que é esse a nossa grande, também, aposta de reforçar, não só em termos de recursos humanos, mas também em termos de competências e de poderes. Por outro lado, também, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe que também folguem a ouvir dizer a grande preocupação em medidas extraordinárias de apoio ao emprego, pois que eu não me lembro que na crise anterior tenha sido tomada alguma medida extraordinária de apoio ao emprego. Penso que não há memória, penso eu, num Governo do PSD, de terem criado medidas extraordinárias de apoio ao emprego em momentos difíceis. Mas, certamente, poderemos tentar procurar com alguma dificuldade. Quanto à preocupação sinalizada, e muito bem quanto ao envolvimento e ao permanente diálogo social que temos mantido, Sra. Deputada, também relembro que nós temos mantido, desde que a pandemia se iniciou, um diálogo permanente, aliás quinzenal, com reuniões quinzenais com todos os parceiros sociais, precisamente para garantir um envolvimento permanente, seja dos representantes dos empregadores, seja dos representantes dos trabalhadores, naturalmente, procurando encontrar aqui equilíbrios entre os vários interesses e as várias partes. Também dizendo que todo o Livro Verde tem sido objeto de uma discussão intensa com os parceiros sociais. Aliás, tivemos todo o mês de abril e o início do mês de maio a discutir com os parceiros sociais o Livro Verde sobre o futuro do trabalho. Recebemos, aliás, vários contributos agora por escrito, depois de várias reuniões para a discussão. Recebemos vários contributos por escrito e estamos neste momento, aliás, a incorporar estes contributos para que o Livro Verde já reflita este trabalho conjunto e, por isso, é que, aliás, faremos, colocaremos a discussão pública só no final de maio para garantir que incluímos os contributos dos parceiros sociais durante esta fase. Senhora Deputada Ana Mesquita, quanto às questões que colocou, por um lado, sobre a disponibilidade do Governo na revisão do Código de Trabalho para reforçar, nomeadamente, algumas dimensões do combate à precariedade. Essa é também a nossa prioridade no âmbito da agenda do trabalho digno, com algumas dimensões, nomeadamente, de garantir que reforçamos o combate à precariedade e aos instrumentos que temos, nomeadamente alargando a capacidade e o poder de intervenção da ACT. Por outro lado, também, com o objetivo de combater o recurso abusivo a trabalho temporário e situações de trabalho temporário inaceitáveis que se arrastam há muitos anos e, portanto, também aqui com a grande preocupação de reforçar mecanismos e instrumentos eficazes de combate à precariedade. Também, já agora dá também nota que, relembrar que, ao abrigo do PREVPAP, foram lançados concursos para abranger mais de 23 mil postos de trabalho na administração pública, a obrigo deste programa, e também nas alterações que foram feitas ao Código de Trabalho, tem havido esta preocupação permanente, e aliás as mais recentes foram também nesse sentido, de limitar, ao período mais limitado de sempre, também a duração máxima dos contratos a termo, com o máximo de dois anos, ou os critérios também para, e os limites da renovação, ou também para a limitação dos motivos para a contratação a termo. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, fez perguntas quanto à intervenção da ACT, quanto aos números da intervenção da ACT, queria partilhar com o Sr. Deputado aquelas que foram as intervenções feitas pela ACT no âmbito, penso que era também um bocadinho mais essa pergunta direcionada, de ações na agricultura. Nos últimos anos a ACT realizou 3.800 visitas a explorações agrícolas, abrangendo 2.820 empresas, levantou 5.000 autos de contraordenação, abrangendo 37.000 trabalhadores em explorações agrícolas. Também aproveito para dizer que estas ações são, na maior parte das vezes, ações realizadas em conjunto, conjuntamente, com várias entidades, nomeadamente com a participação e envolvimento das várias entidades em função da matéria. Portanto, muitas destas ações são feitas, desde logo, com a participação ativa do SEF, da Segurança Social, das várias entidades com competências na matéria. Portanto, é nessa sede também que estas matérias são tratadas em função das situações que são detectadas. Sr. Deputado, tenho que terminar. Procurei depois também responder as outras questões que ficarem a seguir, mas responderei depois também a seguir à Sra. Deputada Biana Cunha e também ao Sr. Deputado José Luis Ferreira, também na próxima intervenção.